Para mim foi o melhor projeto que já pôde ter acontecido, foi o projeto da Minha Casa Minha Vida. Que hoje eu tenho uma casa, eu agradeço a Dilma. Eu sou beneficiária do Minha Casa Minha Vida e eu acho assim um programa muito benéfico para a sociedade brasileira, porque veio da oportunidade de ter a primeira moradia, que é o sonho acho que de todo ser humano. O programa Minha Casa Minha Vida é um incentivo excelente da presidente. Eu estou feliz, eu estou alegre, porque era meu sonho ter a minha casa própria e agora eu tenho. Tenho também o Bolsa Família, que é o programa do PT, da Dilma. Eu só tenho que agradecer, sou muito feliz, porque hoje eu tenho o que é meu. Antes a gente vivia bolando de um canto para o outro, e hoje não. Enfim, teve um governo que pensou no mais necessitado. E além do Minha Casa Minha Vida, fizeram também o Minha Casa Melhor, algo muito bacana, muito especial, da parte do governo federal para conosco daqui, aliás no Brasil inteiro, foi algo assim de um poder grandioso para todos nós, né? Fico muito agradecido. Fico muito obrigado. Fico muito obrigado. Fico muito obrigado.